Muito corajosa, cara, de peitar e falar, vou fazer, porque é muito difícil você aprender alguma coisa no holofote, né? Ninguém aprende no holofote, a gente geralmente aprende alguma coisa e depois a gente mostra pras pessoas. E ela teve muita coragem, foi convidada. É, foi corajosa, sim. E aí eu falei isso já numa entrevista, falei, cara, vamos lá, vamos pensar. Todo mundo falou assim, ah, bom, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Tá bom, vamos parar pra pensar. Se hoje um diretor da TV Globo chegasse pra você e falasse assim, eu tenho um personagem pra você, ou um autor ou uma autora e falasse, eu tenho uma pessoa de novo lá das nove, você não ia fazer? Com certeza. Pô, gente, então vamos voltar isso e falar assim, qualquer um aí ia aceitar no lado dela, no lugar dela ia aceitar. Então não vai culpar a menina falar assim, ah, porque ela não podia, porque ela não era, porque ela... Cara, a culpa não é dela. Ela se jogou, né? Entendeu? Alguém deu oportunidade pra ela. Ela agarrou. Ela agarrou e eu acho que ela foi corajosa, cara. Muita gente no lugar dela talvez iria gostar da possibilidade, mas talvez por medo não ia topar. Exato. Entendeu?